Vamos falar da Jade? Vamos. Qual da Jade? Que agora eu tô fissurado, apaixonado, fanzado de uma outra Jade aqui, ó. Pois é, tô sabendo que você tá apaixonada por outra Jade aí. Jade Mineirinha, ó. Tá bom, mas a gente... Vou mostrar pro M&M ela. Tá, depois, né? Primeiro a gente vai falar da notícia agora, né? Então, gente, o que aconteceu? Jade Picon foi substituída às pressas em gravação de programa de TV da Globo. Pega essa saia justa, Xandoca. Você imagina você, né, ser chamado pra ir num programa de TV? Lógico que você vai aceitar, né? Mas até então você não sabe qual vai ser o roteiro desse programa de TV. E ela foi convidada pra ir no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, certo? O que a Ana Maria Braga dá lá? Ela faz receita, tem o café da manhã e tudo mais. E que café bem servido da Ana Maria, né? Muito bem servido. Lembra quando ela recebia os ex-participantes lá do Big Brother? Só que o que, gente? A Jade Picon, ela foi convidada pra ser jurada do quadro Super Chefinhos do programa do Mais Você. Só que, assim, nesse dia que ela foi convidada pra ela ser jurada, o que que eles iam servir? O quê? Vários tipos de cortes de carnes e aves e tudo mais. E onde entra o erro aí? O erro é que a nossa amiga Jade Picon é vegana, né? Não come carne. Corre de globo! Só... A menina não curte carne, Joe! Só que, assim, né? Eles não sabiam. Só que aí eu acho que ficou sabendo lá de última hora. Aí teve, né? Que achar outra pessoa pra substituir a Jade Picon. Ela não é vegana, né? Ela é vegetariana. O vegano é que não come nada de origem animal, né? É, é aí vegetariano, né? É que não come carne. Isso! Você acredita? Acredito! Que... imagina, né? Ah, acontece, né? Já não é a primeira vez que acontecem, às vezes, essas gafas. Às vezes, não sabia na hora, né? Lembrando, gente, que a Jade Picon está no elenco da nova novela Travessia da Glória Pérez, que vai ser substituída aí na nova novela do Pantanal, né? Que legal! Novela das noves. Das noves. Você tá pegando o síndrome do Munsul? Ah, gente, então é isso. É uma gafa que cometeram, mas quem nunca, né, Xandoquinha? Ah, que não. Eu não tenho de saladinha, não? Um game de salada lá pra ela dar avaliada?